Olá, nós somos as professoras de música Daiane e Daniele. Na aula de hoje nós vamos ter uma aula muito especial com o nosso Arraiá. O nosso primeiro Arraiá com canções típicas para o seu bebê já ir se acostumando para o ano que vem já estar pulando no Arraiá na escola. Essa é a minha primeira festa junina Vou pular, vou dançar, me divertir Ainda não entendo nada, mas já estou de caipira Para cantar o balão que vai subir O balão vai subindo, vem caindo a garoa O céu é tão lindo e a noite é tão boa São João, São João Acende a fogueira do meu coração O balão vai subindo, vem caindo a garoa O céu é tão lindo e a noite é tão boa São João, São João Acende a fogueira do meu coração Nunca vi uma fogueira, mas de pular eu entendo Vou pulando, vou pulando por aí Vou pulando, vou pulando até cair Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira já queimou, meu amor Tá acabando a minha festa, eu já vou me despedir Acendando, acendando até sair Acendando, acendando até sair Acendando, acendando até sair Acendando, acendando até sair